Noteg de volta, rapaziada! É isso mesmo, surgiu a nova camisa do Grêmio, agora corrigida, né? As cores que estavam erradas naquele outro modelo que eu mostrei no vídeo anterior, e agora apareceu. Surgiu a terceira camisa, eu vou mostrar pra vocês, mas rapaziada, quero dar um super aviso pra vocês aí, da Betano, nosso patrocinador aqui, a casa de aposta, aquela braba, a confiável, a maior, a melhor, a que não está em rolo nenhum, aquela mesmo, cara, a braba, pra te confiar, que é uma confiável pra tu fazer aí teu joguinho, ganhar tua grana, sacar rápido, sem enrolação, é na Betano. Tanto que o nome do Brasileirão hoje e da Copa do Brasil são Betanos, o nome da marca está diretamente no nome da competição, porque é o patrocinador Master. E não te esquece, te cadastra pelo link que está aqui no comentário fixado, ou pelo QR Code aqui da tela, e utiliza, ó, o cupom NOTEG, exatamente isso, não esquece, cupom NOTEG, N-O-T-A-G, pro seu primeiro depósito valer até 10 mil, não, né? Até mil reais, exatamente isso, fechou? Bora lá então, vamos ver essa nova camisa do Grêmio, que rapaziada! Vou falar uma coisa pra vocês. Ó, primeiro eu vou mostrar o modelo que era pra ser, tá? Esse aqui, ó, vai, vrau! Este era o modelo, tá rapaziada? Este era o modelo, com dourado, porém não ficou, não foi aprovado, né? Este modelo final. Acredito que por conta do dourado, logo monocromático, aí pra utilizar pra jogo não ia ser aprovado, né? Não gostaram pela questão do instituto, tudo que foi falado nos bastidores. Aí, rapaziada, aí entra o detalhe, aí é o seguinte, chegou uma outra, uma outra camisa no lugar, agora, que foi aprovada, e que já foi produzida. E eu vou mostrar aqui pra vocês, agora, que é essa daqui, ó, a camisa nova do Imortal, é essa camisa que vai ser colocada na tela pra vocês, em 5, 4, 3, 2, 1, e agora, rapaziada, chegou o momento de vocês verem. É, rapaziada! Bem como eu falei, mais uma informação cravada aqui do canal Noteg, que eu trouxe pra vocês, que a camisa seria naquele mesmo modelo, ia ter o V, porém, a gola ia ser azul e branco. A estrela solitária continuaria, e, cara, me falaram que ia ter o pórtico do Olímpico, não sei se tem, pode ser que tenha, pode ser que a resolução da foto não esteja tão boa, mas, falaram que teria um pórtico aí do Olímpico Monumental, não sei em que parte, mas, enfim, não sei se, se realmente não rolou de colocar o pórtico aí do Olímpico, mas foi informação também que tinha sido no mês passado. E tá aí, rapaziada, a camisa nova do Imortal, gostaram ou não gostaram? O que vocês acharam dessa nova camisa? Cara, sinceramente, eu achei meio estranha, de primeira, tá? Pode ser que depois, quando eu pegar pessoalmente, venha melhor, pode ser que eu curta, mas, sei não, mano, sei não, achei meio estranho. Sei lá, rapaziada, eu quero saber o comentário de vocês, comenta aí embaixo qual é a tua opinião sobre essa nova camisa do Imortal Tricolor, beleza? Beleza? Rapaziada, tamo junto, deixa o teu like, te inscreve no canal, que é muito importante, e não te esquece também, né, rapaziada? Betano, 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 te cadastra lá, link no comentário fixado, fortalece, fortalece. Ah, até que eu já jogo em outra casa de apostas. Joga nessa aqui, rapaz, joga nessa aqui, essa aqui é a confiável, essa aqui é a melhor, é a maior, não vai jogar em qualquer uma aí, não, joga na boa, na melhor. Fechou? Tamo junto! Um abraço, valeu, falou e fui!